A Namora está deliciada com o seu papel de mãe afadista. Tem partilhado com os seguidores alguns momentos de vida da filha Emília, que nasceu há um mês, fruto da sua relação com o músico Pedro Mafama. Depois de se ter mostrado a dançar com a bebê e o primeiro banho da menina, a Namora. De 42 anos, surpreendeu os fãs no dia da criança, 1º de junho, com uma foto na qual surgia a amamentar a filha no jardim. Esta cumplicidade única entre as duas foi bastante elogiada por todos os que a seguem e acompanham o seu trabalho e vida pessoal, pouca, no Instagram. Que imagem mais linda, grande mulher. Nada mais bonito do que pôr a mama de fora e amamentar-se a onde for, parabéns minha querida. Que mamia linda, rainha, que foto linda, mamã sechou. Maravilhosa vinculação foram algumas das reações recebidas por Ana Moura que a 13 de maio lançou o tema Agarra em mim, juntamente com o companheiro. Dias depois de se ter estreado na maternidade, Ana Moura marcou presença na gala dos PLA e Y, prémios da música portuguesa. No Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a fadista faz questão de não esconder o corpo pós-parto. Para a ocasião, a artista escolheu um vestido justo de latex, na cor azul vibrante e foi bastante elogiada nas redes sociais. Tu não tiveste essa criança, tu cantaste-a. Estás ótima, escreveu Rita Ferro Rodrigues, out. Afirmou Luís Borges, enquanto Jéssica, a tiada e a Luciana Abreu deixaram vários emojis em formato de coração e Catarina Furtado aplaudiu. Tchau. 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 Tchau.